Antigamente ser crente era cafona E ser amigo do pastor que era galã Sentar ao lado da atriz muito famosa Que hoje em dia é nossa querida irmã É chique ser crente, é chique demais Todo mundo quer ser crente, mas ninguém quer deixar o pecado para trás É chique ser crente, é chique demais Todo mundo quer ser crente, mas ninguém quer deixar o pecado para trás Antigamente ser crente era ser pobre Pobre ou rico, mas tem que ter um são Porque ser crente e ser de qualquer jeito Amar o pecado e dar uma de santão Não ter dinheiro ou ser crente milionário Que tenha paz e viva em união Mostrar ao mundo que é muito bom ser crente Ser crente e chique, mas que tenha salvação É chique ser crente, é chique demais Todo mundo quer ser crente, mas ninguém quer deixar o pecado para trás É chique ser crente, é chique demais Todo mundo quer ser crente, mas ninguém quer deixar o pecado para trás Amar o pecado para trás É chique ser crente, é chique ser crente, é chique demais Todo mundo quer ser crente, todo mundo quer ser crente, mas ninguém quer deixar o pecado para trás É chique ser crente, é chique demais É chique ser crente, é chique demais Todo mundo quer ser crente, mas ninguém quer deixar o pecado para trás É chique ser crente, é chique demais É chique ser crente, é chique demais Todo mundo quer ser crente, mas ninguém quer deixar o pecado para trás